A paz do Senhor, que bênção estar aqui com você e eu quero começar agradecendo ao pastor Samuel Ferreira, programa Palavra de Vida, Assembleia de Deus do Braz, por esse tempo que nos permite estar coladinho com ele, junto com você. Daqui pra frente, sempre neste horário, neste dia e neste canal, estaremos juntos pra um breve Voz da Assembleia de Deus. Deus abençoe você e continue com a gente nesse bom programa. Senhor Deus abençoa nosso telespectador e nossa telespectadora. Dá-nos um bom momento nesse instante de bênção pra cada uma pessoa, no nome de Jesus. Amém. Cante comigo só um pedacinho dessa música, Fala do Amor de Cristo, hino 355. Vamos lá. Cante comigo só um pedacinho dessa música, Fala do Amor de Cristo, hino 355. Amor por todos, Amor. Amor por todos, Cristo, damos o Redentor. Amor por todos, Cristo, na cruz do Redentor. Com alegria, avança a paz que vem do céu. A Tua voz levanta, em glória a Deus Cristo da cruz ganhou-nos, revela a salvação Consangue Seu amor-nos, cuida a redenção No tempo velho rasgado, caminho abriu Jesus Na cruz inaugurado, no céu de luz Para os amigos cantar, as bênçãos que Deus dá Vá, cruz, perdão, levanta, pois ânimo nos dá Canta para os perdidos, a bênçãos de Jesus Seu sangue já vestido, reflui na cruz Cristo da cruz ganhou-nos, revela a salvação Com sangue Seu amor-nos, o rei da redenção No tempo velho rasgado, caminho abriu Jesus Canta com esperança, na escuridão também Canta com confiança, a vida boa, amém Canta no amor do dia, e quando a noite vem Em Cristo da cruz ganhou-nos, revela a salvação Com sangue Seu amor-nos, o rei da redenção No tempo velho rasgado, caminho abriu Jesus A cruz inaugurado, no céu de luz Aleluia! Na Bíblia Sagrada, na segunda epístola de Pedro Capítulo 3, o verso 8 e o verso 9 Está escrito assim Segunda epístola de Pedro, capítulo 3 Verso 8 e o verso 9 E o verso 10 Três versos da Bíblia Assim está escrito Há todavia, amados, uma coisa que não deveis esquecer Que para o Senhor, um dia é como mil anos E mil anos como um dia Não retarda o Senhor a sua promessa Como alguns julgam demorada Pelo contrário Ele é bondoso e longânimo para convosco Não querendo que nenhum pereça Senão que todos cheguem ao arrependimento Virá, entretanto, o Senhor como ladrão O dia do Senhor no qual os céus passarão E os elementos se disfarão E a terra e as obras que nela existem Também serão atingidas Tome assento nesse instante Três versos O primeiro verso começa dizendo Uma coisa que não deveis esquecer O segundo verso 9 Começa dizendo Não retarda o Senhor a sua promessa O verso de número 10 diz Virá o Senhor como ladrão Essa é a nossa esperança Eu não sei como isso se reflete no seu coração Normalmente, quando a gente fala sobre a volta do Senhor A gente divide a multidão Em dois grupos Um grupo fica amedrontado Desejando que isso não seja verdade Que nunca aconteça Imaginando que a Bíblia fala sobre esse dia Que a Bíblia chama de gloriosa esperança Bendita esperança Que a Bíblia fala como ameaça Como algum jeito de pressionar as pessoas Coloca medo nas pessoas Se sente amedrontados Com esta palavra Outros Dão um sorriso Outros Relaxam a face e o coração Outros Vêm para a igreja Como nós aqui estamos Depois de uma semana Uma semana que o trabalho não rendeu muito bem Uma semana que as notícias foram as mais trágicas Possíveis na terra toda E aqui no Brasil, muito pior Uma semana Que foi despedido do emprego Uma semana que recebeu um diagnóstico De uma enfermidade Uma semana que recebeu uma notícia Não muito boa da sua família Uma semana Que não deu para pagar os compromissos da empresa Uma semana Que a falência chegou ao seu negócio E você está procurando Um socorro de Deus E você nem imaginava Que o Senhor tem esse socorro Você está Como estava o salmista Davi Dizendo Eu estou olhando Eu estou procurando Em todo lugar Um socorro De onde me virá E a Bíblia diz Um socorro Ele vem do Senhor O Senhor que fez o céu e a terra E você está aqui hoje Para saber Que Para você Que serve a Deus Homem ou mulher Para você que dá uma chance De Deus Viver no seu coração O mérito não é tanto seu não Tudo quanto ele fez Foi ele próprio Por você Ele se engraçou de você Ele lhe amou De tal maneira Que ele Toma conta de você Antes que você exista A Bíblia diz Salmo 139 Estava eu Em substância Informe E tu já me conhecias Senhor Já sabias de tudo A meu respeito Tu teceste os meus ossos E o meu organismo Antes que você nascesse Você é criatura de Deus Você é precioso Para Deus Deus tem um plano Muito bonito Para você Seu papai Pode ter esquecido de você Sua mamãe também Seus amigos também Hoje seu namorado Sua namorada Seu Deixou você A seu noivo Sua noiva Diz que não vai ter mais família Não vai ter mais casamento Na sua casa Você não está se sentindo Tão honrado Mas o Senhor Tem planos A teu respeito Além de todos Os planos Que se possam ter E de vez em quando A gente vê Pessoas cometendo O maior crime Contra um filho Uma filha Dizendo que ele Foi indesejável Mas o maior crime Que uma mãe E um pai miserável Diga se for ser Nasceu do descuido É a prova De que ainda Que os homens Não queiram a vida Que Deus Faz nascer a vida Independente Dos homens Deveria ser Alguma coisa Para dizer assim Que admirável Ainda que os homens Não queiram E matem A vida é mais forte Do que o aborto A vida é mais forte Do que o crime A vida é mais forte Do que a A violência A vida É mais forte Do que a morte Porque se fosse mais fraco Todo mundo Já tinha morrido E quem sustenta E deu a vida Com seu braço Forte Sustentará Nossa vida Até o dia final Louvado seja Deus E a segunda prova A primeira prova É essa A segunda É de nos dar liberdade Para a gente fazer Com a vida Aquilo que a gente quer A Bíblia diz assim Olha Jovem Faz da vida O que você quiser A vida é cara A vida é preciosa A vida é divina A vida não é sua A vida é produto Do amor De alguém Que te criou Te fez Faz o que você quiser Com ela Capítulo 12 De Eclesiastes Só sabe de uma coisa No final A vida é tão preciosa Que quem te deu Vai pedir conta E vai dizer assim O que valeu a vida Para ti O que você fez Com a sua vida Você a destruiu Você viveu A vida totalmente Feliz É isso que a Bíblia diz Sabe só de uma coisa Darás conta Ao Criador Da vida que ele te deu E tem gente Que fica com medo Não fique com medo Que bom Que quem deu É quem preserva A gente vivo E quem preserva A gente vivo Não entregou A gente aqui Para o diabo Não entregou A gente aqui Para a violência Para a morte Não entregou A gente aqui Para a imoralidade Não entregou A gente aqui Para a corrupção Não entregou A gente aqui Para a depressão Não entregou A gente aqui Entregou a gente aqui Para dizer No final Eu vou conversar De novo E saber se valeu A pena Eu ter dado A vida Para aquela pessoa E se ela descobriu Que o bem Mais precioso Que se tem A vida e a saúde Deve ser bem usado A vida A vida que Deus Sustenta A prova Do amor De Deus É que muita Gente deveria E gostaria De estar hoje A noite aqui Algumas pessoas Melhores do que nós Mas não estão Já estão Na sepultura Ou estão Em casa Ou estão Doentes No hospital E nós estamos Aqui Com a vida Que não é nossa Que alguém sustenta Estamos aqui Se tem alguma Doencinha Que acolá Mas vivos E a gente Nem admira Essa vida E esse Deus Nem se sente Que amor Às vezes A gente tem Dificuldade até De na casa De Deus Dar um glória A Deus E aleluia Que a gente Pensa que deve Dar glória A Deus E aleluia Só porque O pregador Pregou E pelo que O pregador Pregou É o mínimo Que você deve Dar glória A Deus E aleluia Você tem razões Para o dia todo Dar glória A Deus Aleluia Por aquilo Que você é O milagre Que você é O mundo Conspirou Contra você A doença Veio E você Sobreviveu Alguém Quis lhe matar E você Nem sabe Porque Deus Não deixou Nem você saber Para você Não morrer E você está aqui Eu estou aqui Eu tenho adversários Se Satanás Pudesse Ele já teria Me aniquilado Mas o Senhor É o meu Pastor E nada Me faltará Louvado Seja o Senhor A outra prova Que Deus gosta Muito da gente E a gente Nem se percebe Disso É a fé A salvação Que nós temos A Bíblia diz Que o Senhor Olhou do céu E todos Estavam dispersos Perdidos Todos E ele olhou Do céu E disse Mas não foi Para isso Que eu fiz Homem Eu não quero Vê-lo assim Perdido Sem esperança Eu não quero Vê-lo dizendo Comamos e bebamos Que amanhã Morreremos Eu não quero Ver o homem Tirando a vida Do outro Como se tirasse De um banco Ou de um animal Não foi para isso Que eu fiz O homem Aí a Bíblia diz Deus amou De tal maneira Que mandou Do céu Seu único Filho Ele não deveria Fazer isso Nenhum de nós Faria isso Paulo O apóstolo Diz Ele prova O seu amor Para conosco Com algo Que ninguém Pode Se igualhar Ele deu O seu filho Quando nós Éramos ainda Pecadores Inimigos Perdidos E ele nos Deu o seu filho Para que nós Fossemos salvos Olha como nós Estamos aqui Amigos O que tem De gente Hoje Num barzinho Cheio De bebida O que tem De gente Hoje Escondido Nas tocas Cheio De droga O que tem De gente Hoje Que não vai Poder voltar Para casa Porque o peso Da consciência Do que está Fazendo Com a sua Família E com o Antro Da imoralidade Que desrespeita A dignidade Gente O que tem De gente Que não pode Hoje Ver a luz Do sol Porque está Praticando Violência Roubo Miséria Gente Não precisa Ir muito longe O que tem De autoridades Nossas Que não podem Sair dos palácios Nem das casas Legislativas Porque tem Vergonha De si mesmo E tem Vergonha Do povo E nós Estamos Aqui Peito Aberto Cabeça Erguida Viemos Para a igreja Não paramos Do barzinho Não compramos O baseado Não precisou Botar cana Para ter coragem De ver Deus Não precisou Se esconder Da esposa Nós viemos Aqui Dissemos Me alegrei Quando disseram Vamos A casa Do senhor Eu vou Para a casa De Deus E depois Eu vou Voltar Para casa E se eu Tiver esposa Eu vou Dar um Beijo Nela E ela Vai saber Que eu Sou uma Pessoa Feliz Com ela A polícia Não vem Nada Vem Porque ele Nos perdoou Nenhum De nós Podia pagar Pelo perdão De um Dos pecados Nossos Mas o senhor Nos amou E nós estamos Aqui Louvado seja O seu nome Glória Glória a Deus Glória a Deus Por isso De vez em quando Quando eu visito Alguma igreja Eu digo assim Irmãos Eu trouxe aqui Uma placa Da igreja mãe Eu trouxe aqui Uma bíblia Do centenário Para dar para vocês Mas Eu digo para eles Me desculpem Eu errei Numa coisa Eu devia ter trazido Um caminhão Uma carreta De espelho Para dar para vocês E claro que Os homens Ficam logo Pastor Que negócio é esse Pastor Eu digo Pois é Eu queria hoje Dar um presente De um espelho Para cada um de vocês Para agora Quando nós estamos Pregando e pensando Você olhar e dizer Esse cara Sou eu Essa cara Sou eu Isso aí Que Deus diz Na sua palavra Sou eu Ou então Você dizer assim Ei Esse cara Sou eu Sou eu Que sou produto Do teu amor Da tua salvação Sou eu Que me entendo Como alguém Que foi formado Por ti Que vive Por tua graça Senhor Deus E que vai Para o céu E que tem Cabeça erguida E que é cheio De esperança Por teu amor E por tua salvação Bata no peito E diga Sou eu E amigos Para a gente Não se demorar A última Pulando uma porção De coisas Mas pulando muito Porque todos nós Temos Dez vezes mais Razões de agradecimento Do que de pedir De reclamar Nós todos Se a gente mudar Nosso comportamento E a gente dizer assim Enquanto eu não agradecer Por tudo que eu tenho Eu não vou Reclamar A gente vai descobrir Que não dá tempo Reclamar De tanta coisa boa O texto Que nós Memorizamos No mês passado Dizia assim Ei minha alma Bendiz A minha alma Ao Senhor E tudo Que há em mim Agradeça Bendiga O teu santo nome Mas eu estou Com um problema Calma Bendiz A minha alma Ao Senhor E não te esqueça Não joga no lixo Não desconsidera Não apaga Não te esqueça De nenhum Só Dos seus Benefícios Mas espera aí A vida está difícil Está complicado Eu vou logo pensar Num problema Verso 3 Porque ele é quem Perdoa Todas as tuas Iniquidades Atenção Tem alguém aqui Que não peque Que não tem Iniquidade na sua vida Levante o braço Eu vou baixar Porque eu peco E você peca Quantas vezes por ano Só uma A Bíblia diz Que quem não peca Não erra É mentiroso Já é pecador O pior E faz de Deus O mentiroso Então só se você Agradecer a Deus Pelos seus Pecados Ou iniquidades Ou limitações Ou falhas Durante o dia Você já tem Todo dia Um monte de coisa Para agradecer Ao invés de você Ficar morto Pelos seus pecados Escravo Você dizer assim É verdade Eu sou frágil Eu não sou perfeito Mas Jesus me ama Como eu sou E eu quero agora Chamar a atenção De você Para essa matéria E para esse acontecimento Em São Paulo Na Assembleia de Deus No Belenzinho Assembleia Geral Extraordinária Da Convenção Geral Chamados que fomos Para decidir Se nós queríamos Ter direito de votar E ser votado Ou iríamos adotar Um chapão Onde ninguém poderia Mais ser candidato Quando quisesse E graças a Deus O chapão caiu E continuamos Podendo ser candidatos Um a um Também Fomos chamados Para decidir Sobre como nós Gostaríamos de votar Se da forma Como votamos agora Todo mundo tendo Que vir a um lugar Geralmente São Paulo Ou se nas nossas capitais Ou mais ainda Melhor ainda Nós conseguimos Aprovar Que cada um de nós Possa votar Da sua própria casa Através de um celular De um computador Aí o direito nosso De poder exercer A democracia De onde nós estivermos Parabéns a você Que foi A você Que viu A luta Que tivemos Para que isso Fosse possível Aliás Há muito tempo Que a gente Já vinha propondo Isso Para a convenção Geral E por fim Nós fomos chamados Para decidir Se queríamos construir Um sistema Próprio De computação Dentro da convenção Geral Para fazer as nossas eleições Que só acontecem De quatro em quatro anos Seria um desperdício Além disso Um perigo de manipulação E nós conseguimos Aprovar Que uma empresa Contratada e selecionada Possa fazer as nossas eleições A gente possa votar De onde a gente quiser Qualquer de nós Possa ser candidato E a gente poder Saber os resultados Ainda em casa E vir para uma assembleia Convocada só para A posse daqueles Que foram eleitos Esse avanço É importante você notar E dependeu muito De trabalho De mobilização E eu me alegro De poder ter participado Desse instante Está documentado Veja agora Nos dias 24 e 25 de janeiro Mais de seis mil pastores Da Assembleia de Deus Participaram da Sétima Assembleia Geral Ordinária Organizada pela Convenção Geral Das Assembleias de Deus No Brasil O evento aconteceu No estado de São Paulo Entre as principais pautas Propostas pela mesa diretora Estava a implantação Do sistema de voto Em chapa fechada A novidade da reunião Foi o uso da tecnologia Para as futuras eleições Será adotado O voto eletrônico Onde os pastores Poderão votar De qualquer lugar do mundo Por meio da internet Sobre a proposta Da atual liderança De mudar as votações Para a chapa fechada Os ministros Discordaram E votaram Pela permanência Do atual sistema Que facilita As candidaturas Dos membros da igreja A cargos da convenção O que para muitos pastores Foi a vitória Da democracia Não se canse Nem pare de respirar Mas agora eu quero que você Venha para os rios da Amazônia Onde nós fazemos Há muito tempo A Assembleia de Deus Nasceu aqui A obra missionária Principalmente Nessas enchentes Quando a gente socorre As pessoas Com um trabalho De amor De carinho E de abraço Eu quero que você Perceba isso Milhares de famílias Do Amazonas Sofrem com a maior cheia De todos os tempos Que atingiu 83% Dos municípios Afetando mais de 3 milhões de pessoas Em todo o estado A qual destruiu Plantações Invadiu casas E cidades inteiras E como não podia ser diferente A Igreja Evangelica Assembleia de Deus No Amazonas Por meio do projeto SOS Alagados Tem se mobilizado De forma incansável Para ajudar com roupas Filtros Redes Mosquiteiros Alimentos E em alguns casos Até providenciando moradia Ponto de alegria E de ver a bondade de vocês Como vocês viram a casa Não tem mais condições De a gente dormir Morar O assoalho já subiu demais Já está perto do telhado Você viu aí a quentura Do sol como está E esses dias Que tem aí para a gente Para Manaus Para nós é muito bom E indo para lá Assim é um domingo Ou dia de culto Quarta-feira Eu posso vir aqui Passar um culto Com os irmãos Não vou abandonar A gente não está Fazendo uma viagem Assim de De saída total Somente por causa da lagação Que está fazendo nós E até lá Mas a gente está Com aquilo na mente De estar lá E dia dos cultos A gente vir aqui Com os irmãos Cultuar a Deus E tornar Voltar até que a água Desça E o assoalho saia Para a gente Prosseguir novamente O trabalho do Senhor Jesus Diariamente O SOS Alagados Distribui em média 250 cestas básicas Para famílias necessitadas Tanto na cidade Quanto no interior Desde o início Da mobilização Já foram entregues Mais de 60 mil Quilos de alimentos Neste momento Está chegando agora O caminhão Da administração geral E de algumas áreas Que estão mandando alimentos E agora que as águas Estão baixando Nós não paramos ainda Com a arrecadação Meus amados Agora que realmente O povo está mais necessitado Porque agora As águas começam a baixar Mas também agora Vêm mais doenças E nós queremos também Até remédio Que você possa também Trazer a sua doação De remédio Você pode trazer Que será bem-vindo Nós temos Entendemos Que isso é Uma grande bênção de Deus Para nós A igreja em Manaus Se mobiliza Uma igreja mãe Uma igreja solidária E nós estamos Gratos com isso Então Porque nós vamos Atender os nossos Queridos irmãos Que estão lá No alagado Pessoas que estão Podemos até dizer Passando fome Não resta dúvida Então isso é uma Grande bênção de Deus É um milagre de Deus Na nossa vida E queremos com isso Agradecer a igreja em Manaus Para o João da Câmara Sua família E a igreja em geral Mais de 50 pessoas Se mobilizam Em logística Atendimento Postos de arrecadação Recebendo Embalando Descarregando E entregando O material A mobilização Continua Pois mesmo Com a descida Das águas Os moradores Das áreas Atingidas Sofrem Com necessidades E doenças Que surgem Por causa Da enchente Lá no Taramari Está muito necessitado Tem muitas famílias Precisando E esse trabalho É muito importante Para ajudar Aquelas pessoas Que precisam E ser socorridas Neste momento Da enchente E nós Como bons Samaritanos Estamos ali Para socorrer E vindo em busca Desses alimentos Dessa ajuda Deste socorro Ajude as vítimas Levando a sua doação Aos postos de arrecadação Os quais funcionam Diariamente Na Seadã Templos da Assembleia De Deus Nos bairros Da cidade E nos cultos De segunda-feira No auditório Canaã Como está escrito Em Isaías Capítulo 58 Versículo 7 Além disso Eu quero que vocês Repartam sua comida Com os fomentos Ofereçam abrigo A quem não tem casa Deem roupas Aos que estão nus E não se escondam De quem precisa De ajuda Aos que estão nus E assim que eu quero Que você Finde esse Voz da Assembleia De Deus Também convidando você Para dia 17 e 18 De junho Vir a Belém do Pará A cidade onde nasceu A Assembleia De Deus Conhecer todos os contos Históricos E participar Da festa De 105 anos Da Assembleia De Deus No Brasil Vai ser no Estádio do Mangueirão Aguardo você A paz do Senhor E até o próximo Voz da Assembleia De Deus Com essas matérias Lindas Matérias missionárias Eu quero mais Mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Não, 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 não... Tchau, tchau.